Olá, meus amores! Aqui quem fala é a Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil da família, das crianças, de orientação de pais e também adolescente. Sou apaixonada pela família, como vocês bem podem perceber, e muito feliz de poder servir com esse amor que eu sinto por esse trabalho. Gente, hoje eu vou responder as perguntas de vocês, por que é tão difícil, nessa rotina de todos nós, ensinar as crianças a fazer o que precisa. Vamos falar sobre isso?